Oferecimento Fast Coins, Coop Coins para o seu FIFA 15 Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Salve salve galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao nosso canal Curisada do Youtube E hoje galera, eu sei que eu venho trazendo para vocês um sorteio aqui no canal Um sorteio de uma conta totalmente tunada para você Até o talo e... E sei lá, e transar e tudo mais Que bosta, velho Então, para você participar é muito simples, ok? Simplesmente deixa um like aqui no vídeo Deixa um like aqui, se inscreva no canal Isso vai simplesmente começar para ser sorteado, tá? Você precisa fazer isso, ok? Outra coisa também, tem um link aqui na descrição Nesse link você clica aí e vai ser redirecionado lá para o aplicativo do Facebook Lá você participa da segunda coisa que você tem que fazer para participar, ok? Tem os requisitos lá Você tem que fazer todos os requisitos Se você não fizer, se você for sorteado e não fizer Você não é validado e outra pessoa vai ganhar no lugar de você, ok? Então faça, garanta a sua chance de ganhar É uma conta totalmente tunada com milhões e milhões Level 8000 Não sei se é level 8000 E tá tudo desbloqueado Graças ao mano Darly Donizete Também, o canal dele também Vai tá lá com requisitos Você tem que se inscrever no canal dele Se inscrever no meu canal Dá like no vídeo e etc Tá todos os requisitos lá Caso você quer ver, tá na descrição, ok? É simplesmente isso, ok? Se você quer ganhar, tá aqui na descrição Simplesmente isso Muito obrigado por ter assistido E... Enfim, né? Você aí que tá meio pobre Você aí que não liga muito por essas coisas Tá aí uma chance de você ganhar um dinheiro fácil Um forte abraço pra você Deixa um like aqui Comenta, compartilha Se inscreva no canal Pra ficar sabendo de mais e mais vídeos de GTA ou do game Um forte abraço pra você E fui, galera! Lembrando, o link tá na descrição com os regulamentos lá, ok? Fui! Fui!